Bom dia, gente! Bem, na hora chegando 11 da manhã, 11 horas da manhã, estamos chegando. Hoje é segunda-feira, 4 de setembro. Lembra das manhãs de setembro? Pois é, nós estamos em uma manhã bonita de segunda-feira, né? Primeira segunda-feira do mês. Olha que legal que a nossa semana começa com tudo e que até sexta-feira a gente tenha aí dias abençoados, tá? Bom trabalho pra você, que você possa também curtir bem essa semana, ao lado da sua família. Eu quero te agradecer aqui pela audiência e te convidar a ficar comigo até às 11h30 da manhã. Vai valer a pena ficar ligadinho aqui no Bem na Hora, viu? É verdade, isso porque você vai se emocionar aí em casa com a nossa história de hoje. Você vai conhecer um garotinho lindo de 3 anos que nasceu com paralisia cerebral. É o Emmanuel. A família do garoto passa por muitas dificuldades financeiras. E aí eu tenho que chamar a sua atenção, você que é do Esquadrão do Bem, pra que você esteja com a gente, pra gente dar uma força aí pro pai do Emmanuel, tá bom? Ele está desempregado, gente. As contas das casas se acumulam. Só pra você ter uma noção, de energia a família deve cerca de 2 mil reais. Aí você pergunta, mas esse consumo não é exagerado? O consumo de energia da casa, ele é alto assim porque o Emmanuel precisa da ajuda de aparelhos para respirar. E esses equipamentos ficam ligados 24 horas. Daí esse consumo um pouco mais excessivo de energia, né? E além disso, as despesas com o Emmanuel são muitas. Isso porque ele precisa de uma alimentação especial e de muitos remédios. É de emocionar, gente. De emocionar. Mas fique ligado aqui com a gente, tá? Fique ligado aqui com a gente. Bom, hoje você viu que eu não falei de futebol, não teve rodada, né? Não teve rodada no campeonato, então não falei nada. Ah, tá bom. Não colocaram aqui, mas vamos falar da vitória do Grêmio. O Grêmio ganhou, não sei se foi de 4 ou de 5, ganhou muito bem. E agora está aí 7 pontos atrás do Corinthians. Então os corinthianos já estão meio preocupados aí com o Grêmio. Será que chega? Não sei. Chamando um abraço pro time dos amigos. Ah, essa meninada que se reúne aí todo final de semana pra bater uma bolinha. Não é, Marquinhos? O meu amigo Dedé que está aqui comigo, companheiro do Dodô. E o Marquinhos é bom de bola, bom de bola. E ele falou, dá um abraço aí pro Carlinhos. Alô, Carlinhos! Um abraço, meu irmão. Que bom que você está vendo o programa. Parabéns aí pelo seu time, viu? O time já tem um nome bonito, o time dos amigos. Que bom. Isso é bom demais. Bom, bem na hora começou e você não está em casa pra nos acompanhar pela TV? Não tem problema. Você pode acompanhar o programa e toda a programação do SBT Interior ao vivo pelo nosso portal. SBT Interior ponto com barra ao vivo. E além disso, você pode ficar informado porque no portal do SBT Interior você encontra as últimas notícias das regiões. De Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Olha só que coisa boa. Você tem todas as notícias da nossa região. E é fácil assistir ao Bem na Hora ao vivo. Eu quero repetir o link que você deve acessar. SBT Interior ponto com barra ao vivo. E se você quer interagir aqui comigo, mande uma mensagem. Dê a sua opinião sobre o programa, sobre a reportagem do dia. É bom saber a sua opinião, é muito importante pra gente. Entre na nossa fanpage. Facebook ponto com barra SBT Interior SP. E deixa um recadinho aqui pra mim. Ou envia um WhatsApp. Fácil, né, gente? Para 189-9730-7493. Eu vou repetir, eu vou repetir. 189-9730-7493. Legal? Aí você manda pra cá. A Rayane vai estar aqui pra me ajudar aqui, pra atender. E a Renatinha. Minhas Hernandetes. Sempre bonitas. Sempre antenadas. Antenadas. Deixa eu ver se já mandou alguma coisa aqui na plateia. Deixa eu ver se tem. Segunda-feira, gente. Ah, Ana Maria Alves Botelho. Bom dia. Bom dia, Ana. Tudo bem, Ana? Muzin Crispim. Eu sou de Alto Santo. Ceará. Oh, gente. Olha só. Ceará. Mande um alô aqui pro Ceará. Aí. Um alô pro Ceará, pra essa turma toda aí. José Carlos Campos. Bom dia. Muito bom, Zé. Quem mais? Matheus Silva. Alô, Matheus. Ele disse o seguinte. Manda um oi. Matheus, oi. Beleza? Que bom saber que você tá vendo o programa. Sueli Barbosa. Bom dia. Amigo, obrigado por me responder. Oh, Sueli. E a gente responde tudo, porque vocês são maravilhosos. Olha que bacana. Muito bom. Já começamos em Alto Astral o programa, né, Valdemir? Conversamos com essa turminha toda. Bom, agora, vem aqui comigo que eu quero mostrar essa história de hoje. E você que tá em casa, dê depois aí a sua opinião pra gente, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Essa é a história do pequeno Emanuel. Ele tem três aninhos e nasceu com paralisia cerebral. Você vai se encantar com ele. O Emanuel é um menino lindo e que tem muita força pra viver, mesmo passando por muitos problemas. Desde bebezinho, desde bebezinho. Gente, a família do Emanuel vive um drama depois que o pai perdeu o emprego e as contas começaram a acumular. O garoto precisa muito da ajuda do nosso Esquadrão do Bem pra ter uma melhor qualidade de vida. Quem sabe você que está em casa hoje, começando a semana, setembro, deu uma empolgada na gente. Porque a gente gosta desse mês que é o mês tão lindo. Não pode começar também a fazer uma doação aqui e ali, pra que a gente possa, junto com o nosso Esquadrão, ajudar a família do Emanuel. Vamos ver a história? Vamos lá. Roda. Carinho e muito amor. Esses são os sentimentos ideais pra descrever a atitude de uma família que há três anos não só abriu a casa, mas também o coração para Emanuel. Uma criança que, mesmo muito pequena, já passou por grandes batalhas. Passou por cirurgia com 21 dias de vida, ficou em coma há 33 dias. Depois que ele voltou do coma, ele convulsionava e entrava em parada respiratória, porque ele tinha muito refluxo. Foi daí que fez a segunda cirurgia, pra colocar uma gastrostomia nele e fazer a funda aplicatura, que é a fechada do estômago, pra não voltar o refluxo. E durante seis meses nós ficamos na UTI, pra ele ter a primeira alta. Mas a história de superação dessa família começou muito antes do Emanuel chegar na vida deles. Eu tive o Gabriel, que hoje tem 12 anos, foi do meu primeiro casamento. E aí, com o meu esposo, eu tive o primeiro filho, o segundo filho, na verdade, que é o primeiro desse casamento, que foi o Joaquim. E aí, ele nasceu de 29 semanas e com nove dias de vida, na UTI, ele entrou em óbito. Aí, depois eu tive um aborto e depois veio o Emanuel também, de 29 semanas. Agora, Ângela está grávida novamente e, mais do que nunca, precisa da ajuda pra cuidar do filho especial. Hoje, ela conta com o apoio de uma equipe de profissionais que só conseguiu depois de entrar na justiça. E são eles os responsáveis pela evolução diária de Emanuel. A gente sente nele, como vocês podem observar, uma grande vontade de querer sair desse berço, brincar. Isso ele não fazia. Então, ele controla bem melhor a mãozinha, ele emite som pra gente. Nós temos metas a curto, médio e longo prazo. As metas a curto prazo de tentar desenvolver um pouquinho mais da fala e conseguir com que ele trabalhe um pouco melhor o lado que ele já teve paralisia, que é o lado esquerdo dele. Essas são as nossas metas e tem, sim, chance de melhora. É um xodó, né? A gente atende desde pequeno, vê todos os ganhos, passa com eles tudo o que aconteceu, né? Ele saiu com um ano, mas foram várias internações nesse meio e a gente fica preocupada porque a gente pega um amor muito grande por eles, né? A gente gosta, quando fica doente, a gente também fica preocupada. Uma vida cheia de limitações, mas também com amor incondicional. Vocês dois conseguem imaginar a vida de vocês sem ele? Não, não, de jeito nenhum. De forma alguma. Nossa, já é rara, né? É, é o nosso presente. Para o pai, apesar das dificuldades, a missão da família é vista de uma forma bastante positiva. Eu acredito que ter um bebê especial é pras pessoas especiais também. Então, eu me sinto especial. Pois é, gente. Olha que o Cláudio, o pai do Emanuel, falou bem, né? Vocês são especiais, realmente. São especiais. Tanto o Cláudio, que é o pai, e a mamãe, que é a Ângela. Com todo esse carinho que vocês têm pelo Emanuel. Que bom saber que ele está no lar, cheio de carinho, cheio de amor, cheio de afeto. De pessoas que estão sempre preocupadinhas com o Emanuel. A situação é que está complicada, né? Como o Cláudio não está empregado, a situação complicou demais. Eles precisam aí de quase dois mil reais para pagar a conta de energia. Se não bastasse isso, eles gastam em média 500 reais por mês de medicamentos. Eles precisam de pedir a sur, pedir a sur. Isso, na verdade, o Emanuel usa quase que... Usa não, todos os dias, constantemente, ele está usando isso. Então, se você quiser contribuir com a gente, se quiser ajudar... Nós temos o WhatsApp, que você pode mandar aí a sua... De repente, falar, olha, eu vou ajudar com tanto, ou comprar alguma coisa para o casal. Fique à vontade, tá? Fique à vontade. Você pode... Você tem o WhatsApp pelo Facebook ou pelo telefone, que é o 18-3636-3001. 18-3636-3001. De repente, você quer começar a semana fazendo uma boa ação. Então, esse casal merece essa sua boa ação. Porque eles estão juntos com o filho, com esse problema que enfrentou... Ficou trinta e poucos dias em coma, gente. Ficou trinta e poucos dias em coma. E, graças a Deus, Emanuel está bem, mas inspira cuidados. Por quê? Tem sempre que tenha aquele cuidado especial para que ele consiga sobreviver. E a gente quer sempre melhorar a vida dele, tá bom, gente? Então, liga para cá, aproveita, faça a sua doação, ligando aqui para o nosso SBT interior, tá bom? Agora, a Birigui está completa. Chegou o novo Mufato Birigui, o maior e mais moderno centro de compras da cidade. Vale a pena conhecer todo esse conforto. Na Alameda, a Mufato tem praça de alimentação, ótica, moda, calçados, acessórios, lotérica, pet shop, farmácia, laboratório e muito mais. Além disso, o Hiper, com frutas, verduras, legumes, fresquinhos, açougue e padaria da melhor qualidade. E confira as ofertas arrasadoras de inauguração. Conheça o Mufato Birigui, o Hiper completo. O novo Hiper Mufato Birigui inaugurou. Tá confortável, tá prático, tá completo. É o maior centro de compras da cidade e tá cheio de ofertas. Churrasqueira elétrica esplendor e 69,90 ou 3 de 23 e 30 sem juros. Panela de arroz filco, 129,90 ou 6 de 21 e 65 sem juros. Spatifone Samsung Galaxy J7 Prime Club fato 1299 ou 15 de 86 e 60 sem juros. Aproveite e concorra a 4 carros e 0 quilômetro. Mufato Birigui, o Hiper completo. E ainda aproveite a promoção, uma acelera economia. A cada 50 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 Fiat Mobi 0 quilômetro. Consulte o regulamento no site e participe. Novo Mufato Birigui, Rua Bandeirantes, 711. Pois é, gente, nós vamos agora para o intervalinho. E depois do intervalo, nós vamos contar um pouquinho mais da história do Emanuel. E estamos aqui aguardando a sua ligação ou entre em contato com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp, ok? Eu volto daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com o Bem na Hora, 11 horas e 17. 11 e 17. Que bom que o senhor já chegou para o almoço, que bom, que bom. Perdeu o primeiro bloco do programa? Ah, é? Fica frito, não. Vou contar o que aconteceu. Nós voltamos com o Bem na Hora, você que está chegando agora aqui no Bem na Hora. Hoje nós estamos contando a história do Emanuel. É um garotinho de 3 anos de idade que tem uma paralisia no cérebro. A família do Emanuel está passando por um momento muito complicado e por isso precisa muito da ajuda no nosso Esquadrão do Bem. E daqui a pouco nós vamos continuar contando essa história emocionante. Você que se sensibilizou com o caso de hoje e quer ajudar, entre em contato com a nossa produção pelos telefones aqui do Bem na Hora. 3636-3001, código 018. 18-3636-3001, ok? Bom, deixa eu ver quem é que está aqui com a gente no Face e também no Whats. Deixa eu pegar o Whats aqui, quem é que está com a gente. Olívia Arasatuba, muito obrigado, Olívia. O James, diz que não perde um programa nosso. O Fernando é de Pirapozinho, região de Presidente Prudente. Grande abraço, Pirapozinho. Deixa eu ver o Face. Nossa, quanta gente. Rei Gilton, Eide Igache. Bom dia, bom dia, querido. Ana Maria Alves Botelho, bom dia. José Carlos Campos, mandando bom dia para a gente. De Mesquita, Rio de Janeiro, que coisa boa. José Carlos Campos. Matheus Silva pedindo um alô. Mois Albert, ele está sempre participando do programa, muito obrigado. E João Pessoa, Paraíba, coisa boa. Sueli Barbosa, muito obrigado, Sueli. Vandelei Santos, bom dia. De Manduri, São Paulo. Miriam Silva, bom dia. Manda um abraço para mim, sou de Votuporanga. Abraço, Miriam. Douglas Mendes, bom dia. Anderson Rens, bom dia. Erivaldo, bom dia. Elza Trevisan, bom dia para você, Elza. Paulo Costa de Almeida Júnior, um abração para você, Paulo. A Lourdes Alves e a Tereza Sudini. Ah, Cardoso também está na audiência, bom dia. Miriam, que coisa boa. Quanta gente, ô, 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 Mira, quanta gente vendo o nosso programa. E eu queria agora falar com a Miriam Filizola. Ela está chegando para contar as novidades do SBT e você de hoje. Está imperdível o programa. Miriam! Bom dia, Carlos Hernandes. Bom dia para você que está curtindo bem na hora. Daqui a pouco eu entro no ar, ao meio de 15, para falar sobre mágoa e perdão. É, a gente não pode guardar mágoa no coração da gente não, viu? Pode causar até doenças. Eu espero por vocês, tá bom? Beijinho, tchau, tchau. Valeu, Mira. Verdade. Olha, vai falar sobre mágoa e perdão. Olha, gente, mágoa a gente não pode ter nunca. E o perdão a gente tem que estar sempre preparado para perdoar as pessoas. Porque nós somos humanos e humano é passivo de erro. Às vezes erramos tanto, né, gente? Erramos tanto. Bom, mas agora vamos acompanhar a segunda parte dessa reportagem do Emmanuel, contando um pouco mais da sua família e desse drama que eles estão vivendo. Roda. Uma família que, para conseguir a sobrevivência do filho, é capaz de muito esforço. Um amor tão forte que não vê limites e nem obstáculos. Um bebê especial é para as pessoas especiais também. Então, eu me sinto especial. Emmanuel, de apenas três anos, tem uma série de problemas de saúde e só consegue respirar por meio desses aparelhos. Por dia, ele toma cerca de 16 remédios e a alimentação tem de ser especial. Itens caros que a família, por falta de condições financeiras, não consegue comprar. No momento, eu estou desempregado. Mas, assim, Deus tem dado saúde para mim, para minha esposa e que a gente está podendo fazer, a gente vai e faz. Com esse desemprego dele, as contas acumularam. A gente tem que ser realista, não tem como. Por exemplo, a conta de energia vem 400, a mais barata que veio foi quase 300. Então, está tudo acumulado. A ausência de recurso que prejudica ainda mais a saúde do pequeno Emmanuel. Uma situação que sensibilizou a dona Dolores, tia da Ângela, que acabou recorrendo ao bem na hora, para tentar amenizar o sofrimento que a família enfrenta todos os dias. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Então, eu achei que ligando para o programa, alguém pode ver, ouvir e ajudar. Porque eu não posso. Às vezes, a minha sobrinha chega e fala, ai, hoje está assim, ai, hoje está precisando assim. E eu ouço e fico quieta, eu não posso fazer nada. E a situação deles aqui, eles precisam mesmo de um suporte para cuidar do Emmanuel, né? Precisa, porque ele, tudo que eles têm, não é suficiente. Pois é, tão bonitinho, Emmanuel, né, gente? Tão bonitinho, tão lindo. Precisamos de vocês, precisamos de vocês. Eu quero até sensibilizar você que, de repente, tem uma agência de empregos aí, dá bem no programa, ou trabalha. Porque, às vezes, tem muita gente que vem para o almoço. Quando você chegar à tarde aí, você trabalha numa agência de empregos, dá uma olhadinha para ver se você não tem um emprego para a gente oferecer para o Cláudio. Faz isso por nós, tá bom? De repente, você chega lá e fala, olha, vamos chamar o Cláudio para esse emprego aqui? Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, porque ele está desempregado. Se ele tiver um emprego, né, se ele conseguir um emprego, já vai minimizar um pouco mais a situação que eles estão passando para cuidar do Emmanuel, porque, infelizmente, os custos são altos, né, para que eles possam cuidar. Então, Ângela, ô mamãe, estou aqui torcendo para que tudo dê certo. Alô, Cláudio, quem sabe a gente consiga um emprego para você, meu irmão? A dona Dolores, que ligou para o programa. Muito obrigado, dona Dolores. A gente faz tudo que pode aqui, viu? E nós temos esse esquadrão do bem que é maravilhoso. Então, de repente, a gente vai conseguir ajuda para o nosso Emmanuel, tá bom? Na semana passada, eu vi esse vídeo já umas 10 vezes, é muito lindo. Na semana passada, um vídeo muito fofo viralizou na internet. Internet, você sabe, né, quando o vídeo é bonito, vai embora. E você sabe que quando isso acontece, nós fazemos questão de mostrar aqui no Bem da Hora. Gente, o vídeo é emocionante. As imagens mostram duas crianças lindas, uma delas que é um garotinho, ele não tem os antebraços e, mesmo assim, ele tenta ajudar o outro, um bebê, possivelmente um irmãozinho, não sei se é, quando ela começa a chorar. Veja o vídeo. Muito lindo, né? Esse vídeo teve mais de 40 mil compartilhamentos. 40 mil. Ainda não se sabe a origem das imagens, nós não sabemos. Mas elas acabaram emocionando muita gente, muita gente. E por falar nisso, por falar nisso, eu quero dar um recado aqui dentro do nosso programa, um recado especial para você que está acompanhando o programa. Quero falar, sim, uma coisa importante. O mês de setembro é um mês especial. Sabe por quê? Porque é o mês de referência na luta pelos direitos e inclusão social da pessoa com deficiência. É o Setembro Verde. Essa é a campanha, o Setembro Verde. E a ideia desse mês é mostrar a importância da inclusão dos deficientes na sociedade. Amanhã você vai ficar sabendo um pouco mais sobre esse assunto, porque nós preparamos uma reportagem especial. Nós vamos mostrar como funciona uma das principais instituições da região que se dedica à pessoa com deficiência. Então você não pode perder o programa de amanhã. Está muito lindo, muito lindo. Gente, continue ligando para a gente ajudar o Emanuel, viu? Continue ligando para cá, 3636-3001. Viu que você pode ajudar essa família tão bonita que passa por esse problema. Mas eu tenho certeza que com a ajuda, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente vai conseguir algo para essa família maravilhosa. Como é segunda-feira, a gente preparou um texto de encerramento aqui, muito bonito. Se fosse você, não perdi. Fique aí na TV. Olha, o recadinho de hoje eu separei porque achei muito bonito. Veja só. Meu nome é Felicidade. Eu sou casada com o Tempo. Ele é responsável pela solução de todos os problemas. Ele constrói corações, ele cura machucados, ele vence a tristeza. Juntos, eu e o Tempo, tivemos três filhos. A amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha. Uma menina linda, sincera, alegre. A amizade brilha como o sol. A amizade une pessoas, pretendendo nunca ferir, sempre consolar. E a do meio é a sabedoria. Culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao pai, o tempo. A sabedoria e o tempo andam sempre juntos. E o caçula é o amor. Ah, como esse me dá trabalho. É teimoso. Às vezes só quer morar em um lugar. Eu vivo dizendo, amor, você foi feito para morar nos corações, não em apenas um só. O amor é complexo, mas é lindo, muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo o pai dele, o tempo. E aí o tempo vem fechando todas as feridas que o amor abriu. E tudo no final sempre dá certo. Se ainda não deu, é porque não chegou o final. Por isso, acredite sempre na família. Acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e no amor. Aí, quem sabe, eu, felicidade, não bato a sua porta. Depois desse recado lindo, eu vou embora. Beijos, até amanhã. Fique agora com o SBT Interior, primeira edição, com o meu amigo Marcelo Casagrande, o homem das gravatas lindas. E em seguida, SBT em você, com a Mira Filizola. Hoje falando de mágoa e de perdão. Tá muito lindo. Abraço para todos. Bom dia, gente. Amanhã a gente se vê. Valeu. Quanto tempo você tem. Quanto tempo você tem.